O Guia de Profissões foi até Rio Claro para conhecer o curso de Ecologia da Unesp. É o primeiro curso de Ecologia do Brasil. A gente conversou com professores e alunos do curso e com profissionais da área. Aqui na Sergião a gente trabalha com consultoria ambiental na área de mineração. Na minha profissão eu me especializei em herpetofauna. No geral a minha empresa trabalha com fauna. E o Guia ainda preparou uma dica para te ajudar no vestibular. O Guia de Profissões está no ar. A interação entre o ser e o meio em que ele vive é inevitável. Afinal, é através do uso do espaço e de seus recursos que cada ser vivo garante a sua sobrevivência. Porém, a ação do homem no meio ambiente vai muito além disso. Uma lata de ervinho. Um pedaço de pneu. O Iberê é uma sujeira de tato, pessoal. Mas será possível reverter essa situação? Como podemos diminuir o impacto dos nossos atos sobre o meio ambiente? Estes são os desafios enfrentados pelo profissional de ecologia. A ecologia é a ciência que estuda a interação dos seres vivos com o meio ambiente. E o ecólogo é o profissional que trabalha para minimizar ou solucionar problemas ambientais causados principalmente pelo homem. Para isso, é preciso ter profundo conhecimento dos ecossistemas, da biologia e de muitas outras áreas. Mas e durante a graduação? Será que os alunos veem muita biologia? Você sabe o que se estuda no curso de ecologia? As diferentes formas de vida. Deve ter muita parte do ser humano interagindo com o meio ambiente. Será que é isso mesmo? A primeira parte do curso é mais introdutória, básica, disciplinas mais fundamentais. Por exemplo, fundamentos em ecologia, cálculo 1, disciplina física, disciplinas consideradas mais básicas. E da metade do curso em diante, começam as disciplinas mais da ecologia propriamente dita. Então nós temos ecologia de populações, ecologia de comunidades, ecologia de campo. Boa parte das disciplinas tem um tanto de carga horária teórica dentro da sala de aula mesmo. Envolve a aula expositiva, leitura, trabalhos em grupo e uma parte prática. Que geralmente acontece com os alunos que estão começando. O curso é uma surpresa de ter disciplinas mais exatas. Por exemplo, o curso de ecologia tem cálculo 1, tem cálculo 2, o mesmo cálculo que é ensinado para as engenharias, por exemplo. É quase impossível analisar algum fenômeno ecológico sem alguma abordagem quantitativa ou qualitativa que seja. O nosso curso ano que vem vai fazer 40 anos. Foi criado em 1976, quase junto com a criação da Unesp, aqui em Rio Claro. É o primeiro curso de ecologia do Brasil. A disciplina de ecologia de campo é sempre uma das mais aguardadas. Ela só ocorre no terceiro ano, depois que os alunos já têm uma base de zoologia, de botânica, geologia e principalmente estatística. E daí qual que é a minha função? É levar os alunos para o campo. A gente vai para a Mata Atlântica ou para Cerrado e eles têm que desenvolver um projeto. Um projeto com flora ou com fauna ou com espécies invasoras. Aí eles vão colocar em prática o que eles aprenderam durante os primeiros três anos de teoria. A gente visita a Ilha do Cardoso, em Cananeia, onde a gente desenvolve estudos com os animais, com os mamíferos, com as aves, com a vegetação. E também a gente tem levado sempre os alunos para a Ilha Anchieta, porque a Ilha Anchieta tem vários problemas com espécies invasoras. Então os alunos vão se deparar com problemas reais. Existem pouquíssimos cursos no Brasil que têm essa disciplina de levar os alunos para o campo e mostrar para eles a realidade. Então isso abre um campo enorme para eles, porque muitos vão trabalhar em consultoria ou em pesquisa. E é nessa disciplina que muitos se descobrem. Além das aulas práticas, o aluno do curso de Ecologia pode ampliar seu conhecimento desenvolvendo projetos. Eu tenho sempre um grande interesse em animais e conservação e o uso desses animais para a restauração ambiental. O meu projeto visa a frugivoria e dispersão utilizando o animal, que é a quelonoides carbonária, que é o jabutipiranga. E a gente vai observar se ele é um potencial dispersor de mata atlântica, de serrado de diversos biomas, de diversas sementes nativas e exóticas. Então é um animal de fácil manuseio que você pode usar se ele for comprovado um bom dispersor na restauração florestal. Eu trabalho com o mamífero de média e grande porte em paisagens fragmentadas daqui do estado de São Paulo. Restou muito pouco de mata atlântica e o nosso interesse é saber quais animais que estão nesses pequenos fragmentos de mata aqui no estado. E para isso eu utilizo armadilhas fotográficas. Então eu deixo na mata por um mês, são 20 áreas que eu tenho, e elas fotografam durante esse tempo todo que elas ficam lá. Para a gente descobrir quais os bichos que ainda estão nesses ambientes, porque eles desempenham serviços ambientais. Eu gosto muito da parte de pesquisa, de ler e me aprofundar cada vez mais na área. E foi uma oportunidade que eu achei de continuar trabalhando. A pesquisa é uma das possibilidades de atuação do aluno formado em ecologia, mas existem muitas outras. O aluno formado em ecologia tem uma vasta possibilidade de atuação no mercado de trabalho. A mais evidente, talvez a mais clara, seja a oportunidade acadêmica mesmo. A ecologia é uma das áreas mais ativas e mais produtivas do Brasil, em termos de ciência, de produção científica. Além disso, ele pode, por exemplo, atuar nessas secretarias do governo. Por exemplo, Secretaria de Meio Ambiente, pode ser no município, Secretaria do Meio Ambiente do Estado. E nessas agências do governo federal. Pode atuar em ONGs também. Uma área que está crescendo muito é essa parte de consultoria ambiental. O curso de ecologia não é, por exemplo, como muitas pessoas confundem, um movimento social, do tipo um movimento ambientalista. Você não precisa ser formado em ecologia para ser um ambientalista. O curso de ecologia da Unesp é oferecido no Instituto de Biociências de Rio Claro. A duração do curso é de quatro anos e a concorrência é de aproximadamente quatro candidatos por vaga. No próximo bloco, a gente vai bater um papo com quem está no mercado de trabalho. E o guia traz uma dica para te ajudar nos estudos. Fique ligado! O guia de profissões de hoje fala sobre ecologia. No bloco anterior, você conheceu o curso da Unesp. E agora, chegou a hora da gente acompanhar a rotina do ecólogo. Eu sou formada em ecologia. Eu estudei aqui na Unesp, aqui em Rio Claro mesmo. Aqui na Sergel, a gente trabalha com consultoria ambiental na área de mineração. Então, a gente faz licenciamento ambiental de minerações, de áreas de lavra, principalmente de lavra de argila e areia, que é o mineral que tem aqui na região. E eu trabalho principalmente com a parte de regularização ambiental dos imóveis que entram nesse licenciamento. Todo empreendimento minerário tem que ter um projeto de recuperação ambiental paralelo. As propriedades rurais envolvidas têm que ser regularizadas. Então, eu trabalho um pouco na parte técnica, que é elaborar planta, elaborar projeto de reserva legal. Eu lido muito com legislação ambiental, então eu tenho que estar sempre me atualizando nesse sentido. Tem semanas que eu tenho que fazer muito trabalho de campo e até os locais de mineração fazer levantamento não só das áreas que estão sendo lavradas, mas também das áreas que precisam ser recuperadas, que serão recuperadas ou que já são recuperadas. Então, a gente faz todo esse trabalho de monitoramento, de licenciamento e de recuperação das áreas que já não estão mais sendo utilizadas. A gente atende mineradores de todos os portes, desde minerações de grande porte, que tem bastante aqui, o pessoal faz lavra de argila, que é a matéria-prima para o setor, para o polo cerâmico daqui da região, mas também lavras de areia, de cascalho, que são os minerais de base da construção civil. A gente tem que cumprir muito prazo, a gente lida com o órgão ambiental, com o CETESB, com o IBAMA, e volta e meia a gente tem alguma emergência para resolver. Nesse processo de licenciamento, muita coisa acontece, tem muita exigência, a gente tem que adequar projeto de acordo com o que o órgão ambiental solicita. É uma atividade que é de alto impacto, mas a gente trabalha para que a gente consiga mitigar esses impactos e usar todo esse conhecimento para fazer um processo que seja ambientalmente viável e correto. E a importância que eu considero do ecólogo para a sociedade é essa, e que é um profissional extremamente versátil, que por mais que ele se especialize, ele ainda tem um campo de conhecimento muito aplicável. Atualmente, tenho uma empresa de consultoria ambiental, com a qual eu presto serviço para outras empresas. Na minha profissão, eu me especializei em herpetofauna. No geral, a minha empresa trabalha com fauna. E a herpetofauna é o estudo de anfíbios, répteis. E eu presto esse tipo de serviço pessoalmente. A minha empresa, no geral, trabalha com fauna. Então, laudos, inventários de fauna, a minha empresa executa e eu faço a parte de herpetofauna. Depois do trabalho em si, que a gente executa em campo, na maior parte das vezes, é o grande volume do trabalho, aí a gente elabora vários relatórios ambientais com esses dados e apresenta para as empresas contratantes e, posteriormente, para os órgãos ambientais. Quando você tem empreendimentos acontecendo ou empreendimentos que já estão instalados, existe uma legislação ambiental que é aplicável para essas empresas. Elas têm a obrigatoriedade de produzir toda a documentação legal, toda a análise ambiental cabível para o empreendimento, seja prévio ou durante o funcionamento e até mesmo a relação de impacto. E aí que a minha empresa entra e o meu trabalho. A gente levanta todos esses dados, a gente trabalha em cima deles e permite que a empresa possa minimizar ao máximo isso e ainda elaborar a política de conservação ambiental dentro do impacto que ela possa causar. Eu escolhi ecologia depois de uma decisão de várias outras tentativas de carreira em outros cursos e a minha perspectiva maior, pessoal, era de conseguir entender o funcionamento das coisas, de conseguir entender a relação entre meios bióticos, meios abióticos, a própria relação do ser humano com o meio e como a gente modifica tudo isso e como ele se modifica. Eu acredito que o meu interesse por relações é o que me levou a fazer o curso de ecologia. Eu acredito que a ecologia é a ciência da curiosidade. É a ciência que busca explicação para todos os efeitos que a gente tem, para todas as reações que a gente causa e para todas as interações biológicas. E acho que o efeito principal para a sociedade são todos esses impactos que a gente acaba criando hoje em dia por comportamento, desde os mais simples ou de consumo, e como eles afetam a nossa vida, como a gente afeta o meio. A remuneração do ecólogo varia de acordo com a região e a área de atuação, mas em média o salário inicial é de R$ 1.800. E aí, vai prestar o vestibular? Então se liga na dica que o guia preparou para hoje. Sabe-se que pelo menos 60% de toda a água doce do planeta está localizada nas geleiras e em forma de gelo, que derretem a cada dia devido ao aquecimento global. Se todo esse gelo derreter, a água líquida resultante poderá prejudicar ecossistemas e inundar várias cidades costeiras ao redor do mundo. É possível aproveitar a água das geleiras, mas o ideal mesmo seria diminuirmos o consumo e a emissão de gases que agravam o aquecimento global. Fique por dentro do que ocorre com o meio ambiente para fazer uma boa prova e um mundo melhor. Gostou da dica? Confira mais dicas como essa no nosso site www.tv.nesp.br barra guia de profissões. Lá você também encontra mais informações sobre o curso de ecologia, nossos programas anteriores e um conteúdo especial para o vestibular. Se você tem dúvidas ou sugestões para os próximos programas, envie para o nosso e-mail contato arroba tvu.nesp.br. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti